Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Nossa atividade de hoje é o número 9. Estamos terminando essa série de atividades onde vocês conhecem os números. Vocês sabiam que o 0 até o 9 são os algarismos que nós precisamos para escrever qualquer outro número? Você usa do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os outros números são formados por esses algarismos. Por exemplo, se você for fazer o 10, você precisa do 1 e do 0. Do 1 e do 0, não é verdade? Então, o 0 até o 9 são os algarismos que formam todos os outros números que vocês imaginarem. Até quando chega no 1 milhão, você precisa do 1 e do 0, de vários zeros. Mas, é sempre do número 0 até o número 9 que vai aparecer em todos os outros números que você quiser escrever. Entenderam? Então, quem aprende a fazer do 0 até o 9, aprende a fazer qualquer outro número. Viu como não é tão difícil assim? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Nós vamos começar pegando 9 objetos. Lápis ou canetinha? Qual vocês preferem? Podem escolher. Eu vou usar... Eu vou usar... Como na aula do número 8 eu usei lápis, então eu vou usar a canetinha hoje. Vou pegar as minhas canetinhas. Olha quantas canetinhas tem aqui. São muitas canetinhas. Olha! Mas, espera aí. Eu preciso de tudo isso? Não! Eu não preciso de tudo isso. Eu sou 9. Vocês me ajudam a separar? Então, vamos lá. Me ajudem, tá bom? Porque eu acho que eu peguei canetinha demais. Vamos pegar só 9. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 Olha quantas canetinhas sobraram. Essas daqui vão... Tchauzinho! Pode ir lá para o estojo que vocês vão ingerir. Vocês vieram demais. Eu só queria 9. Eu queria um monte. Ai, meu Deus. Eu vou guardar. Gente, guardar, não é? É. Porque senão, o que acontece mesmo? É. Some tudo. E nós temos que ser o quê? Temos que ser organizados. Isso mesmo. Porque senão, se a gente perder tudo, a gente não tem mais o que usar. E não tem mais como fazer atividade. Nem brincar, né? Por isso, a gente tem que ser organizado tanto com os nossos materiais, quanto com os nossos brinquedos. Já pensou se a gente deixa os brinquedos tudo espalhados? Aí, na hora de brincar, o brinquedo sumiu. Como que a gente vai brincar? Acho que a gente vai ficar triste, não é? Não vai ter como brincar. Então, é muito melhor a gente ser organizado, não é? Porque a gente, sendo organizado, a gente sempre sabe onde está o que a gente precisa, tanto para a atividade, quanto para brincar, como para qualquer outra coisa na nossa vida, não é verdade? Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora, me ajudem para ver se a gente contou mesmo certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certinho agora. Muito bem. E as cores? Amarelo, laranja, rosa, Azul, roxo, verde, cinza, vermelho e marrom. Nove canetinhas. O que nós vamos fazer com elas? Guardar no estojo. Tchauzinho, canetinhas. Prontinho. Vamos começar? Eu escrevo o meu nome, você escreve o seu. Bem lindo, bem bonito. Quem souber, faz o sobrenome. Vamos lá. Usando o lápis de escrever. Porque se precisar apagar, você vai precisar da borracha. E se você fizer de caneta ou com o lápis de couro, o que vai acontecer? Você não vai ter como consertar. Então, lápis combinado. Eu vou usar a caneta. Com o tempo, vocês vão ter prática e vão poder usar a caneta também. Mas, por enquanto, vocês fazem de lápis. Eu vou usar a caneta para vocês conseguirem enxergar. Porque como a gente está fazendo aqui e gravando, se eu fizer de lápis, vocês não vão conseguir ver nada. Porque o lápis fica um pouco claro. Não é verdade? Então, vamos lá. Faz seu nome aí, tá bom? Lembrando que quem souber também faz o sobrenome. Fizeram? Eu já terminei o meu. Vocês estão vendo o meu nome? Eu chamo Juliana Silva. Meu nome e meu sobrenome. Aqui embaixo tem data. O que a gente faz na data? Como eu não sei o dia que você está fazendo a atividade, eu não vou colocar a data aqui. Você vai pedir a ajuda de um adulto para te falar a data e te ajudar a colocar aqui no lugar. Vocês vão precisar de dois números no dia, dois números no mês e quatro números no ano. Combinado, crianças? Então, tá bom. Vamos lá. Fazer o número nove. Vocês sabiam que o número nove é igualzinho ao número seis, só que ao contrário? É. Vou te mostrar. A gente vai fazer uma bolinha e vai puxar a perninha para baixo e vai virar, fazer uma curvinha. Agora, olha só, vamos virar a folha. Vê se não ficou igualzinho ao número seis que a gente fez. Viu? Então, você já sabe que é bem facinho, porque se você sabe fazer o número seis, é só você fazer ele de cabeça para baixo e ele vira o nove. Ah, ficou fácil, não ficou? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer em cima do que já está pronto, tá bom? Faz a bolinha e puxa a perninha para baixo e faz uma curvinha. Faz a bolinha e puxa a perninha para baixo e faz uma curvinha. Faz a bolinha e puxa a perninha para baixo e faz uma curvinha. Faz a bolinha e puxa a perninha para baixo e faz uma curvinha. Agora, vocês sozinhos. Vamos lá. Faz uma bolinha e puxa a perninha para baixo e faz uma curvinha. Faz a bolinha, puxa a perninha para baixo e faz uma curvinha. Faz a bolinha, puxa a perninha, faz a curvinha. Faz a bolinha, puxa a perninha, faz a curvinha. Ficou assim, não é? Não é igual aos seis, só que é o contrário? No seis a gente fazia a curvinha e depois a bolinha, né? Agora a gente faz a bolinha e depois a curvinha. Vamos para a próxima linha? Então vamos lá. Faz a bolinha, faz a curvinha, puxa a perninha. Faz a bolinha, faz a curvinha e faz a curvinha. Faz a bolinha, faz a curvinha, puxa a perninha. Conseguiram? Eu terminei mais uma linha. Agora é a última. Se vocês quiserem ir falando, pode ir falando para facilitar. Querem falar junto comigo? Vamos lá. Faz a bolinha, desce e faz a curvinha. 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 Muito bem, nós fizemos o número 9. Parabéns, crianças, vocês são incríveis. Aqui em cima tem o nome do número 9. Quantas vezes a gente abre a boca para falar o nome do número 9? 9, 2 vezes o número 9 é uma palavra que tem duas sílabas, dois pedacinhos. Este é o nome do número 9. Vamos escrever o nome do número 9? Aqui embaixo eu vou te ajudar. Primeiro a letra N, sobe, desce e sobe. Agora a letra O, uma bolinha. Agora a letra V, para baixo e para cima. E para terminar a letra E, um tracinho, uma, duas, três perninhas. Você escreveu 9. Parabéns! Vamos só mais uma vez e a gente termina a nossa atividade. N, O, V, E. 9. Parabéns, crianças, ficou lindo e eu amei passar esse tempo com vocês. Hoje eu vou fazer muitos desenhos, não vou fazer um só. Sabe por quê? Eu falei para vocês que o matinho, ele representava o nosso chão, a nossa base, tudo que a gente aprende, né? Que quanto mais a gente aprende, mais clareza e firmeza a gente tem e a gente fica cada vez melhor, não é verdade? E aí depois a gente tem e depois a gente tem e aí depois a gente tem e aí depois a gente fez florzinhas, não foi? Tivemos florzinhas no número 8. E por que a tia fez a florzinha, vocês lembram? Porque vocês são como flores no jardim, porque vocês são inteligentes e aprendem cada dia mais. Também fizemos o solzinha, também fizemos o solzinha, porque o sol é luz, é brilho, assim como você. E também fizemos estrelas, porque também transmite um brilho incrível, espetacular, assim como vocês. Quando nós queremos, nós alcançamos tudo o que nós desejamos. Então, eu vou deixar para vocês muitos corações, porque eu estou muito feliz e orgulhosa de todo o avanço que vocês estão tendo. Vocês estão melhorando, ficando cada dia mais espertos e inteligentes. Então, para vocês, corações. Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Nós fizemos 9 desenhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tchauzinho. Um beijo, crianças lindas e especiais. Estou amando tudo o que vocês estão fazendo. Parabéns. Tchau. Até a próxima atividade.